E aí, concurseiros, será que o próximo concurso da Caixa será de nível médio ou de nível superior? Bom, nesse vídeo a gente vai descobrir isso juntos, mas antes de eu informar isso a vocês, eu só peço que você deixe aquele like de sempre aqui no nosso vídeo e também se inscreva no nosso canal, ativa o sininho das notificações porque nos próximos dias a gente vai postar muitos vídeos sobre esse concurso da CEF, então se inscreva no nosso canal que é para você não perder nenhum vídeo e sem mais enrolação vamos para o que interessa. Sim, a resposta para essa pergunta central é sim, o novo certame da CEF vai exigir somente nível médio dos candidatos, o que é uma excelente notícia, né pessoal? Tendo em vista que a maior parte dos concurseiros não possui faculdade, possui somente nível médio de formação, possui somente o antigo segundo grau, então se você tem somente esse nível acadêmico de formação, não se preocupe, você poderá estar fazendo a prova sem nenhum problema. De acordo com o presidente da Caixa, o edital desse concurso já está pronto, está 100% pronto e a previsão é que ele seja lançado ainda este mês de fevereiro, mas infelizmente o presidente não informou uma data exata para que a gente tenha o lançamento desse dispositivo. Caso você não saiba, a banca que vai organizar o novo concurso da Caixa Econômica Federal será a Fundação Sesgran Rio e sim, mais uma vez teremos concurso público da área bancária organizado por essa empresa, porque, ao que tudo indica, a Sesgran Rio está se especializando em organizar concursos públicos da área bancária, porque os últimos concursos públicos que nós tivemos dessa área foram organizados por essa empresa, inclusive o concurso mais recente da carreira bancária que nós temos, que está em andamento, que é o concurso do Banco do Nordeste, também está sendo organizado pela Fundação Sesgran Rio. Outro dia, uma pessoa me perguntou lá no meu Instagram quantas vagas seriam disponibilizadas nesse novo concurso da Caixa e agora eu vou responder essa pergunta. A previsão é que o edital oferte um total de 4 mil vagas, sendo 2 mil vagas, galera, para técnico bancário, que, digamos assim, é o cargo porta de entrada, é o cargo escada da Caixa. Então, se você tem um sonho de trabalhar na CEF, é através do cargo de técnico bancário que você ingressa nessa instituição financeira, que, inclusive, o cargo de técnico bancário da Caixa basicamente é o mesmo cargo de analista bancário do Banco do Nordeste. O que muda é somente o nome do cargo. Na Caixa é técnico bancário e no Banco do Nordeste é analista bancário, mas, basicamente, as funções, as atribuições desse profissional são as mesmas. Tanto o analista bancário quanto o técnico bancário, eles trabalham ali ofertando os produtos e serviços do banco, bem como atendendo o público como um todo. Então, no concurso da Caixa, a gente vai ter 2 mil vagas para técnico bancário e as outras 2 mil vagas também são para técnico bancário, porém, com especialização em TI. Você sabe, é a tecnologia da informação. E o salário inicial, muitas pessoas devem estar curiosas agora, o pagamento inicial para um técnico bancário da Caixa é de exatamente 3.762 reais, mas, obviamente, você também vai ter direito a uma série de benefícios disponibilizados aí pela CEF. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, são essas as informações que nós temos acerca desse concurso da Caixa, mas, claro, eu vou continuar pesquisando, buscando, e assim que eu tiver novas informações, eu volto aqui e compartilho em primeira mão com vocês. Então, para você estar me ajudando, estar fazendo esse vídeo ser propagado por todo o YouTube, eu vou pedir mais uma vez que você deixe aquele gostei e também se inscreva aqui no nosso canal, beleza? Agora sim, eu vou ficando nessa e até a próxima!